Esse é o TVZ Temporada Pouca, nós estamos ao vivo com a rainha da internet, minha amiga Juliette, até rimou. Amiga, eu vou sentar aqui porque eu quero saber umas coisinhas. Hum, amor. E é logo de longe que é pra eu não te matar, né? É, não, então, eu vou ficar daqui pra não correr o risco? A gente tá tão babado, amiga. A gente tá muito babado, cara. A gente tá combinando com o cenário, né? Rosa e roxo, a gente não combinou. Não combinou. Dizem por aí que a gente combina, né, amiga? Tá. Fiquem off. Amiga, todo mundo tá louco pra ouvir o seu primeiro álbum de estúdio, minha dicção de centavos. Gente, me perdoa, primeiro dia de programa, a gente tá estreando, eu vou melhorar isso, eu juro. Todo mundo quer saber. Queremos spoilers. As músicas são todas inéditas do álbum. Todas, todas inéditas. E tá. Conta alguma coisa, conta um segredo, conta o que ninguém sabe. Uma coisa assim, babada, que você pode contar, que você pode adiantar pra gente. Vai ter feat? Vai ter feat. Vai ter feat? A gente tá na dúvida em quantos. Em quantos? Mas fala uma pessoa, um feat. Quando a gente escuta a música, a gente já imagina uma pessoa cantando com a gente, quando é o feat. E eu imaginei algumas pessoas nesse disco. Eu não posso falar ainda quem. Não pode falar um nomezinho. Os cactos estão enfurecidos, estão enlouquecidos. Eu sei que eles, eu vejo muito, eles apostam muito, eles sugerem muita coisa e eles acertaram alguma coisa que falaram. É mesmo? Eles falaram um nome que realmente vai ter o feat, então... A primeira letra do nome. Não pode. Não pode. Não pode. E assim, vai ser autobiográfico, você vai contar a sua história? Eu procurei fazer o disco quando não era falando sobre algo da minha vida, era algo que eu queria falar, algo que eu costumo falar, algo que eu penso, uma ideia. Mas assim, esse disco, ele é mais dançante, ele é mais animado. Porque o meu primeiro, ela era mais contido, era mais fofinho, era mais romântico. E eu tenho essa versão, mas eu não sou só isso. Eu tenho muitas outras versões, você está de prova e de testemunha disso. Então eu quero trazê-las nesse novo trabalho, tá bonito? Eu tenho certeza que tá bonito, quero te desejar muito sucesso. Eu já ouvi algumas músicas. Ouviu, ela tá dando de atriz. Tão atriz, tão galera. Eu queria muito arrancar umas coisas, gente. Não me matem, eu tentei aqui o máximo. Mas quando tu escutou, ainda foram as primeiras. As primeiras. Agora já mudou muito. Porque vai mudando, após o programa você vai me mostrar tudo. Tá, fechado.